O teu solo ao do lado tem riquezas importantes, os cereais que são plantados e as águas murmurantes, saudade de Iguaçu será, repleto de paz esplendor, orgulho do meu Paraná, recanto de fé e de amor, tens nas matas o vieiro, resgatando nossa história, que este povo suspeita leiro, guarda-viva na memória, saudade de Iguaçu será, repleto de paz esplendor, orgulho do meu Paraná, recanto de fé e de amor. Pela glória e sucesso, destacou-se o pioneiro, colabou para o progresso, desta terra fez luzeiro, saudade de Iguaçu será, repleto de paz esplendor, orgulho do meu Paraná, recanto de fé e de amor.